Há uma parte no cérebro responsável pela ativação reticular que, em termos simples, controla o que percebemos e o que não percebemos, o que vemos e o que não vemos. Numa sala como essa aqui, por exemplo, normalmente temos cerca de 200 milhões de bits de informação, mas o cérebro humano constata, por vez, de 5 a 9 bits de informação. Desde criança, esse sistema escreve algo em nossa mente que vemos mais e então ele nos mostra. Ele toma notas e nos mostra mais porque é aquilo que queremos ver. Por exemplo, como rapidamente percebe o logo do seu time, sua marca favorita, o carro da mesma marca. O trabalho do coach é ajudar cada pessoa a reagrupar esse sistema individual, caminhando com o coach para que se conscientize de sua verdadeira natureza como pessoa. Não mais vendo só dificuldades ou coisas que sempre escolheu ver, nem olhando somente para as circunstâncias como se fossem as piores coisas da vida, e sim procurando juntos conquistar um novo degrau de harmonia humana em qualquer ambiente. Uma virtude desse processo e do progresso gerado é o exercício de ser paciente, consistente e consciente. Mas há mudanças que não acontecem da noite para o dia. Quando ainda estudante, por exemplo, um dia eu cheguei em casa cansado, peguei minha mochila, saí do carro e após alguns passos abrindo a porta, vi que um homem estranho me olhava calmamente. Em segundos percebi que entraram na casa errada. Eu havia mudado há poucas semanas daquele lugar e precisava andar mais uns metros para chegar em minha nova casa. Somos muitas vezes assim. Resolvemos mudar e mudamos. No entanto, alguns comportamentos ainda não foram restabelecidos e ativados em nosso sistema. Nosso cérebro e vontades, quando ainda não treinados e reajustados ao que é melhor, amam nos levar para onde sempre fomos e às vezes nos colocam em apuros. Mas na persistência e na consistência de atitudes e hábitos também haverá recompensas. Drew Barrymore, por exemplo, atriz do filme ET, desde criança desenvolveu o hábito de ver corações em todas as situações. Hoje, para onde olha, observa e vê corações na natureza, nas coisas, na comida, nas pessoas. E compilou até um livro com suas fotos favoritas. Somente para compartilhar a sua forma de olhar. Kevin Gerald, um conferencista e autor, escreveu Uma boa vida, assim como um bom livro, é feita por muitos capítulos. Um capítulo é um capítulo, não é toda história. Então, quando você lê a sua vida, ela é feita de muitos capítulos. Eles terminam e outros começam. Vire a página. Você conhece a história da Havaiana Bethany Hamilton? Uma menina que, aos 13 anos de idade, iniciando uma carreira de muito sucesso no surf, sofreu um ataque de um tubarão-tigre, que lhe decepou o braço esquerdo. Sabe, aquilo parecia encerrar sua carreira tão promissora. Um mês após o ataque, Bethany voltou às águas e em dois anos ganhou seu primeiro título nacional. Aquilo foi apenas um capítulo em sua vida. Sua história de sucesso, o filme Soul Surfer e seus projetos continuam inspirando milhões de pessoas a cada dia. É apenas um capítulo. Sabe, aos 32 anos, quando enterrei minha filha Raquel, que não teve oportunidade de ter um dia sequer viva nessa terra, encerrou-se ali mais um capítulo. Mas, me fortaleceu em perceber que as virtudes e o crescimento aparecem mesmo diante das piores circunstâncias, das mais tristes e assombrosas. Mas, são apenas capítulos que dão lugar a um novo começo. Resumindo, caminhe como se a sua missão dependesse somente de você. Hoje, não apenas assuma uma vida de expectativas. Experimente-a aos poucos e constantemente, olhando para os pequenos detalhes, assim como para os grandes desafios que estão à sua frente. Olhe e veja com as lentes que te ajudam a fazer os ajustes necessários para uma mudança de fundamental e abrangente importância. Objetivando fazer o que é certo, pois há hábitos bons e outros que podem impedir sua clareza de foco. E, assim, buscar sempre o que há de melhor ao seu redor. Todos esses pontos são apenas capítulos, que foram e estão sendo formados e escritos. Não se abale em meio à sua jornada. Apenas termine cada capítulo e se prepare para o próximo. Meu conselho, pontue seus capítulos, tire fotos e escreva sempre. Isto é apenas um capítulo.